Você tá cansado de bater de frente com seu chefe e nunca conseguir ser promovido no trabalho? Olha, milhões de empregados ao redor do mundo, igual você, costumam também enfrentar os chefes, falar mal deles com outros colegas, tentam impor a própria visão sobre como fazer o trabalho. É muito atrito, é muito conflito. Mas a não ser em casos muito raros, muito específicos, você nunca vai conseguir a promoção, o salário que você deseja, se continuar dessa maneira, combativa, adversativa, essa postura de enfrentar seu chefe. Neste episódio da série Dinheiro Arata, eu vou te contar que existe uma maneira melhor de você conseguir um cargo superior, um salário mais alto. E essa maneira é o contrário do que você provavelmente faz no seu dia a dia. DINHEIRO ARATA A empatia é uma ferramenta poderosa que pode te ajudar a alcançar o reconhecimento e o sucesso no seu local de trabalho. A prática da empatia com seu chefe é a chave para você avançar na sua carreira e obter um salário mais alto. Isso envolve o quê? Compreender as necessidades e os objetivos do seu chefe, encontrar ativamente soluções para os desafios da empresa, melhorar continuamente e demonstrar seu valor para a empresa. Seguindo essas etapas e mostrando os resultados consistentemente, você está em uma posição muito melhor, muito mais forte para negociar uma promoção ou um aumento de salário. E se eventualmente seu chefe negar seu pedido, você simplesmente pode pegar suas habilidades, seus resultados e negociar com outras empresas. Atenção! Este não é um serviço de aconselhamento financeiro. Leia o aviso completo antes de continuar. O melhor jeito de avançar na carreira e conseguir um salário melhor é praticando empatia com seu chefe. Vamos dar um nome para o seu chefe. Imagina o seu Antônio, um velho ranzinza que está na empresa há anos e parece não se importar muito com você. Como é que você terá melhores chances de sucesso trabalhando com seu Antônio? Em vez de você confrontar seu chefe, tenha empatia com ele. Em vez de você ficar fofocando sobre ele com seus colegas, tente implementar os planos do seu Antônio. Em vez de você criticar cada decisão dele, coloque-se no lugar dele. Avalie se você talvez não faria a mesma coisa. Veja, ter empatia, por favor, importante não é você ficar bajulando o chefe, aceitar decisões equivocadas ou fazendo tudo absolutamente que ele manda sem ter um senso crítico. Pelo contrário, ter empatia significa você saber se colocar no lugar do chefe e tentar entender com a mente aberta por que será que ele está tomando aquelas decisões. E se você fica indignado com a ideia de que tem que praticar empatia com o chefe além de tudo, então você entendeu tudo errado. Aqui nós não estamos falando de puxa-saquismo, de ficar traindo colegas, ou então, você trabalhador tem que se unir ao opressor, não tem nada dessas ideias. Se essas ideias, aliás, aparecem na sua cabeça, você tem que mudar sua mentalidade. Empatia não é ser bonzinho, não é ser simpático e gentil apenas. Se você tem necessidades individuais, como você quer ganhar um salário maior, você quer ser promovido, quer ser reconhecido, então você tem que aprender a praticar empatia com o seu chefe, é uma ferramenta. Quando você aprende a praticar empatia, você consegue entender melhor, você até consegue prever as necessidades do seu chefe no seu trabalho. E essa compreensão vai te levar a uma maior felicidade, uma satisfação maior no seu emprego e também fortalece o seu potencial para aumentos, para promoções. O primeiro passo para praticar empatia efetiva é entender profundamente a outra pessoa. Desenvolver uma compreensão mais profunda das necessidades e das metas do seu chefe é a base para você praticar empatia no trabalho. Você pode mostrar que você entende o seu chefe, escutando atentamente e ativamente os pedidos dele e respondendo de maneira oportuna. Por favor, nunca tente adivinhar, não caia nessa armadilha de fazer suposições de tentar ler a mente do outro, de tentar adivinhar os motivos ocultos atrás de cada pedido. Em vez disso, faça perguntas diretamente ao chefe para ter certeza que você entendeu a situação de maneira correta, de forma clara. Comunicação aberta e honesta é o ponto chave aqui. Antes de você sair implementando qualquer ação, explique quais são suas ideias e intenções. Obtenha a aprovação. Mesmo que você ache que já entendeu as necessidades e o que está acontecendo, tenha certeza, certifique-se e você tem que verificar mais uma vez para garantir precisão. O principal aqui é você desenvolver uma forte relação com o seu superior. Isso te ajuda a antecipar melhor as necessidades, as ideias e as metas do seu chefe. E assim vai ficar muito mais fácil você encontrar soluções para todos os problemas e até mesmo, no futuro, garantir uma promoção, um aumento de salário. Comece deixando claro para o seu chefe que você é um jogador de equipe e que você pode ser confiável. Ofereça-se para você ajudar nos projetos. Assuma responsabilidades adicionais. Tudo isso é uma oportunidade para você mostrar o seu valor. Prove para o seu chefe que você é um ativo valioso para a equipe. Tudo isso vai abrir oportunidades para promoções e para aumentos. Agora, claro que também é importante e fundamental praticar o autocuidado, então tenha certeza que você está cuidando das suas próprias necessidades, tanto físicas como emocionais. Não sobrecarregue você mesmo. Não se esgote. Equilibre seu trabalho e a vida pessoal para você se manter produtivo no longo prazo, motivado para conseguir superar as expectativas do seu chefe. Tem pessoas que chamam essa atitude de entregar mais do que o necessário, over delivery, andar a milha extra, não interessa qual é o nome, o conceito é sempre o mesmo. Veja, é lógico isso. Para você alcançar um cargo superior, primeiro você tem que demonstrar que a sua capacidade é superior ao cargo que você ocupa atualmente. Não basta apenas você escutar e entender. Para você usar o poder da empatia a seu favor, é necessário você implementar ações e soluções. Uma vez que você tem uma compreensão aprofundada das necessidades, dos objetivos do seu chefe, aí sim é a hora de você executar e colocar em prática. Isso significa o quê? Você vai encontrar ativamente soluções para os problemas, para os desafios que a empresa enfrenta. Agora, calma antes de você começar a implementar, de executar, explique e comunique ao seu chefe que você quer ajudar. Deixe muito claro qual é o seu plano, deixe que ele saiba o seu plano. Atitudes como essa vão ajudar a fazer o seu chefe entender que você está lá querendo ajudar. Está comprometido. E aí você vai pegar a aprovação do seu chefe antes de sair executando. Por favor, não saia de repente fazendo coisa aleatória, achando que você está abafando. Não. Faça perguntas para primeiro você obter a opinião do seu chefe, depois que estão aliados, aí sim você vai seguir adiante. Se você não faz isso, tem um risco pequeno do seu chefe achar que você está loucão, que você perdeu tempo, fazendo coisa que não precisava, está tentando sabotar a empresa, ou até está tentando passar por cima dele. Então é fundamental você esclarecer que você está lá disposto a trabalhar junto com o seu chefe, para ajudar o seu chefe, e aí você vai encontrar a melhor solução. Uma vez que você tem esse apoio, esse aval do seu superior, aí sim você vai colocar o plano em ação. Executa esse planejamento com precisão, presta atenção nos detalhes. Se você não tem certeza de alguma coisa, pergunte para o seu chefe, nunca tenha medo de perguntar. Mostre que você é uma pessoa responsável, que você não é um cara imprevisível. Que você é confiável, que você obedece prazos, que você consegue se organizar. Além disso, seja proativo, encontrando soluções. Assuma suas próprias falhas. Se alguma coisa der errado, não tenha medo de admitir. Fala, olha, aconteceu isso. Assuma a responsabilidade. Tudo isso mostra pro seu chefe que você tem maturidade, que você é honesto, que você é confiável. Por fim, se você tiver um tempo extra, também tome a iniciativa de sugerir novas ideias, novas maneiras de resolver problemas e aceita as responsabilidades, as tarefas adicionais de tudo isso pra mostrar ainda mais valor pro seu chefe. Isso mostra que você é um ativo indispensável, inestimável pra equipe. Você é confiável, você pode realizar tarefas importantes. Demonstre o seu compromisso de ajudar a empresa, seu chefe a atingir metas. Tudo isso te coloca no caminho pra você ser promovido. Agora, se você fala assim, ah, não é bem assim, não. Para um pouquinho e pensa um minuto. Se você fosse o chefe, quem que você promoveria? O funcionário que fica o dia inteiro de fofoca com os outros, fica falando um monte de besteira, fica de má vontade, constantemente causando conflito ou atrito? Ou você promoveria um funcionário que está comprometido a ajudar, que entrega mais do que o necessário, que adota uma postura proativa? Resposta é óbvia, não é? Agora a pergunta é a seguinte, qual dos dois tipos de funcionário você quer ser? Ser um bom funcionário não é suficiente, é necessário que você esteja em melhoria contínua. Apenas fazer aquilo que é exigido não é suficiente, você tem que estar sempre se aperfeiçoando, melhorar o seu entendimento das necessidades e dos objetivos do seu chefe é algo que vai te ajudar a demonstrar o seu valor e alcançar uma maior satisfação você mesmo no seu trabalho, você vai atingindo novas metas e aí você vai conseguir promoções e aumentos. E pra isso você tem que avaliar quais são os resultados dos seus esforços. Você tem que obter um feedback do que o seu chefe realmente achou daquilo. Você também tem que ter a iniciativa de você sugerir novas ideias, novas maneiras de resolver problemas, de produzir mais. Você tem que estudar por conta própria, tem que fazer cursos, tem que ter novos certificados. Um bom ponto de partida é você avaliar sua situação atual, os resultados do seu trabalho. Analisando os resultados do seu trabalho é o que vai te ajudar a entender como você pode melhorar, quais habilidades você tem que aprender, quais cursos você tem que realizar. Considere os sucessos e os fracassos que você obteve. Pense como você pode usar toda essa base de informações e conhecimento pra você melhorar no futuro. Além disso, usa essa oportunidade pra você identificar quais são as mudanças necessárias na sua atitude e comportamento dentro da empresa. Depois que você faz toda essa avaliação de resultados, aí você pede um feedback honesto do seu chefe. Pergunte pra ele quais são os pontos positivos e negativos do seu trabalho. Isso vai te dar informação, você vai entender cada vez mais a perspectiva do seu chefe e vai te ajudar a entender ainda melhor onde você pode melhorar. Usa esse feedback pra você fazer mudanças na maneira como você atua. E tudo isso vai ajudar a você garantir que você está atendendo as expectativas. Seguindo os passos de compreender, executar e melhorar continuamente, você pode demonstrar o seu valor pro seu chefe, depois de você mostrar resultados consistentes. Aí sim chegou a hora de você negociar a sua promoção, seu aumento de salário. Aqui a empatia é uma ferramenta muito poderosa pra você ter sucesso no ambiente de trabalho. Porque com a empatia você entende quais são as expectativas, as necessidades do seu chefe, da empresa. Você consegue antecipar soluções, você consegue mostrar resultados que realmente importam. quando esses resultados aparecem de forma constante, consistente, aí sim você pode negociar uma promoção, um aumento de salário. Se essa promoção não for aprovada imediatamente ou até mesmo vier espontaneamente por parte do seu chefe, aí você tem que deixar muito claro que é isso que você quer. Então pra isso você tem que ter em mãos o resultado do seu trabalho, dos seus esforços. Negociar é essencial pra você ser valorizado. Caso contrário, seu chefe pode fingir que ele não tá vendo nada. Não deixe seu chefe abusar de você. Você tem que mostrar que você é uma pessoa valiosa, que você consegue contribuir significativamente pro sucesso da empresa e pro sucesso do seu chefe. Discuta as suas expectativas de ser promovido o seu salário de maneira amigável, porém ao mesmo tempo honesta. É isso que a gente ensina com atividades interativas dentro do treinamento Duplique Seu Salário, que você pode começar agora mesmo visitando arata.se.dss. Só vou te dar um exemplo aqui. Imagina que você foi e colocou em prática tudo o que a gente conversou aqui, e aí você realmente começou a gerar resultados pra empresa de forma consistente por vários meses. Você melhorou muito a maneira como você trabalha. Aí você foi negociar uma promoção, um aumento de salário, e de repente um chefe fala, ah, não, você é muito bom, mas a empresa agora tá num momento difícil. Não podemos. Você pode aproveitar que você já desenvolveu suas habilidades, você pega os mesmos resultados e vai negociar com outra empresa. Você não precisa ficar num lugar onde você não está sendo valorizado. Caso você realmente tenha adquirido as habilidades necessárias, os resultados pra mostrar, vai pra outra empresa que vai valorizar e vai te dar aquilo que você merece. Assim que ficar claro que você é indispensável pro seu chefe, aí você fica numa posição muito mais poderosa, mais vantajosa pra você discutir seu aumento de salário e sua promoção. usando a empatia de uma maneira estratégica, inteligente e hábil, você vai conseguir o reconhecimento que você merece e agindo dessa maneira você vai fazer a diferença no seu ambiente de trabalho e vai realmente fazer a sua carreira ir pro próximo nível. Em vez de você ficar em conflito, batendo de frente com seu chefe em busca de promoções e aumentos, junte-se aí. Use a empatia pra você entender o que tá passando na cabeça do seu chefe, as necessidades da empresa e aí você entrega mais do que é esperado. O que você tá vendo apenas é a pontinha do iceberg. Tem muitas outras formas pra você conseguir o aumento do reconhecimento que você deseja. E pra isso agora te convido pra conhecer o treinamento Duplique Seu Salário visitando o endereço arata.se.dss